E está chegando o primeiro evento de Ark Ascended! Todos nós achávamos que o primeiro evento do Ascended seria o de Natal, não é mesmo? Pois hoje a Wildcard divulgou a data do evento de ação de graças em Ark Ascended. O evento vai começar agora, sexta-feira, dia 1º de dezembro. E assim como em Ark Survival Evolved, aqui no Ark Ascended, vai contar com várias skins, emotes e cores de dinos diferentes espalhados pelo mapa. Assim como esses que estão passando aí na tela, que é do evento do ano passado em Ark Survival Evolved. A gente vai ter tudo isso e muito mais no Ark Ascended. Nesse primeiro evento do Ark Ascended, além de termos as skins antigas, né, os chapéuzinhos e tudo mais que vocês estão vendo aí, teremos 5 novas skins, entre elas skins de chapéus e ferramentas e 2 novos emotes! E eu estou muito ansiosa pra esse evento e fiquem tranquilos, que assim que começar o evento, vou trazer um vídeo certinho, completinho, pra vocês mostrando tudo que veio de novo. Comenta aí se vocês estão ansiosos para o evento de Ação de Graças, eu estou muito ansiosa! Além disso, temos outras notícias. Como vocês sabem, essa semana lançou o Ark Ascended para o Xbox e o Windows. E nós já temos disponíveis para os consoles alguns mods. Esse é o vídeo oficial passando aí na tela de vocês, e vocês podem ver que tem vários mods bem legais que já podem ser usadas no console. Já o lançamento para o Playstation ainda não tem data, mas eles disseram que pretendem lançar no começo agora de dezembro. E além disso, foi noticiado um concurso de mods para o Ark Ascended, onde o criador deve criar novos mapas, skins, dinossauros, armas, entre outros. Publicar o seu mod em várias plataformas instantaneamente, ou seja, que dê para usar tanto no PC quanto nos consoles. E você vai concorrer a vários prêmios nos valores entre 50 até 100 mil dólares. As inscrições vão começar dia 5 de dezembro. E o Ark do Nintendo Switch, gente, está em promoção até dia 3 de dezembro. Se vocês quiserem comprar o pacote completo do Ark no Switch, ele está com 50% de desconto. E também temos o Ark Dinosaur Discovery, que já tem vídeo aí no canal, bem legal, bem educativo, que está até com 75% de desconto. Então se você tem o Nintendo Switch, já corre lá para garantir o seu Ark com esse descontaço da Black Friday. E para finalizar, o evento da Extra Life, que vai ocorrer no dia 2 de dezembro. E vai ocorrer uma live, então, onde quanto mais doações eles receberem para as instituições de caridade, eles irão aumentando os rates dos servidores oficiais. Além disso, vai ocorrer vários brindes de pelúcias, entretenimento e muito mais. Gente, então essas foram as notícias. Comenta aí o que vocês acharam. E não esquece de me seguir para mais conteúdos de Ark Ascended. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou!